Esse evento para nós, junto com o Pontes Lacerda, que está acontecendo também nesse momento, é o evento que encerra a temporada de jogos regionais. Daqui para frente a gente só tem a etapa estadual, ou as etapas estaduais que são duas, e aí a gente vai tocar para frente. A gente tem um recorde de atletas aqui, mais de 900 atletas que nós vamos ter aqui em Alto Gaste, atletas de toda a região sul e sudeste do nosso estado, são mais de 15 municípios aí, então assim, a cidade vai estar cheia, vamos ter jogos fantásticos, ginásios lotados o tempo todo, então a gente espera que esses jogos, ter novos talentos, a gente ter uma revelação de grandes talentos, a gente tenha uma experiência fantástica aí para os nossos atletas e treinadores. E o esporte é o que não pode haver falta de investimento, até porque é o futuro da nossa juventude, né secretário? Isso, isso aqui é uma atividade que a gente não pode nem chamar de complementar, é uma atividade essencial para a formação desses atletas, né? São crianças, adolescentes que têm muita energia, precisam se desenvolver fisicamente também, né, intelectualmente. O esporte, ele tem essa característica didática de trazer uma formação completa, né? Aqui no esporte, durante os treinamentos, você desenvolve a disciplina, você desenvolve a autoestima, força, a resiliência, a motivação e assim vai, né? São muitas características que você vai aprender com o esporte, que se você não tiver experiência esportiva, você não vai conseguir desenvolver de uma forma satisfatória durante a vida. E sem dúvida, a população presenciar eventos como esse que acontece aqui no município de Alto Garças, é bom, né secretário? A casa está bonita, o município vai estar bem recebendo essa população. Com toda certeza, e é muito interessante, porque assim, como são municípios de toda aqui a região, né, 100, 200, 300 quilômetros daqui, os pais podem acompanhar também. Então, como hoje é numa sexta-noite, sábado de manhã, domingo de manhã, os pais podem estar vindo aqui da cidade vizinha, a gente quer convidar todo mundo para assistir os seus filhos e ver grandes espetáculos. Já estamos falando de categoria de 15 a 17 anos, então, são aí os meninos que já estão na transição, né, da idade de formação já para o esporte já adulto. Então, nós vamos ter espetáculos fantásticos aqui, com certeza. Bom, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco de como está a pasta do esporte no estádio de Mato Grosso, pelo atual momento. Nós estamos muito felizes, né, com tudo que a gente conseguiu fazer esse ano, está conseguindo fazer, nós estamos no meio do ano ainda, porque a gente veio de dois anos de pandemia, né, onde a gente teve as nossas atividades muito limitadas, e a gente vem resgatando esses jogos. A gente teve um recorde histórico agora nos jogos das modalidades individuais, que a gente teve lá em Vais da Grande, mais de 1.700 atletas, muita gente, muita gente mesmo, assim, nas modalidades de natação, de atletismo, de dor. E todas as cidades que a gente tem passado, a gente tem recordes de atletas, a gente tem disputas muito interessantes, e uma nova geração subindo aí para fortalecer o esporte do nosso estado, que com toda certeza vai nos dar muito orgulho.